Se o joelho não vier, passa no guarda. Daí a importância daquele conceito de guarda aberta e proteção. Joelhos perto dos ombros, se eu desço as costas, ele vem comigo. Se eu sento, ele volta. Então, quando eu estou aqui, eu tenho toda essa mobilidade. Se eu fizer jogar aqui, eu envolto. Mas eu estou todo o tempo aqui. O cara me voltou aqui. Eu estou desprotegendo. Todo tempo eu não posso estar aqui. Se eu desço as costas e não trago os ombros, eu perco a barba, eu estou desprotegendo. Ou seja, de guarda aberta, ou seja, de barra para cima eu estou desprotegendo. Estou desprotegendo toda a área importante da barba. Quando o cara quer aos 100 quilos, qual a área que ele quer atingir? O joelho na barriga? Quando ele quer a vantagem? Então, quer dizer, essa é a área de proteção. Perdeu essa guarda aí, começa a ficar ruim. Por isso é importante, olha só. A diferença, até para a mobilidade. Vamos lá. E vai ter que relembrar aqui para a galera que já aprendeu e a galera nova vai aprender a importância de controlar uma guardinha aberta. Mais conhecida também como guarda-aranha. A própria guarda-aranha eu posso sair e pisar no bíceps. Posso laçar. Ela passa a ser uma guardinha laçada, mas ela não deixa que ser uma posição de guarda-aranha, não é? Eu estou de iotó. Eu posso, aqui, olha. Se o Igor levantar e ficar de perto, mesma coisa, olha. Eu vou começar com o outro lado. Quando ele fica de pé, galera, é muito importante. Se eu não quero deixar ele correr para as laterais, ou se mover tanto com as pernas, como é que eu vou atrapalhar essa perna? Mão na calça, mão calcanhar, abraçar ela. Porque, quando eu tomei na manga, eu tenho controle dos membros superiores dele, mas os membros inferiores estão soltos. Ele vai correr, vai. Então, olha. Se eu quero diminuir, bloquear um pouco, diminuir a mobilidade dele, eu vou na perna. Aí, ele vai tentar mover. Olha. Já ficou ruim, ele vai mover. Mas, olha. Olha como é que eu tenho mais opções de trabalho. Lendo aqui, olha. Até ele de joelho, a parada de travão a perna funciona também, porque ele vai se mover. Ele fica em pé, olha. Já ficou ruim, já está bem. Aqui, abraçando a perna. Ele não vai se mover igual. Olha. Aqui, eu estou travando. Se eu não trabalho, ele vai empurrar minhas pernas. Olha, já troquei. Né? Daí que eu venho para cá. Se eu tiver que trocar a pegada, eu troco. Gancho por fora. Piso na coxa dele. Gancho por dentro. Né? Subida de quadril para a escalada. Tudo vai acontecer por aqui, olha. Olha lá. Tchau. 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 Tchau.